Assim como a gente fez com Priscila, a gente tá fazendo agora com Ivete A preparação... Vamos deixar o povo sentindo esse clima? Vamos agora! Então como se você estivesse na areia da Praia do Pina, sinta a chegada dela Ivete Sangalo! Vamos embora! Vamos lá! Vamos lá! Me dá o soninho de mamãe! Alô Recife! 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 Que saudade! Atenção esse que pula, pula, pula Solteira não A gente bebe Eu tô com as amigas, só as gostosas As experientes Que perigosas Vira, vira tequila de uma vez Bora Vem a cadeira, a gente bebe Sobe a tia de mestre, sobe a tia de mestre Esquece, recebe tudo, cria da inveja Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Ai, delícia Toda arrepiada Quando a gente chega É fogo na reboada Todas por uma Umas pelas outras Comandando tudo As donas das honradas Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Quero ouvir vocês Solteira não A gente bebe É que eu tô com as amigas Só as gostosas As experientes E perigosas Vira seguida de uma vez Tem gente que senta pra beber Só vira um tio de mestre Só vira um tio de mestre Ah, esquece Tudo que é da vida Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Tem gente que senta pra beber E a delícia é distrair Ai, delícia Toda arrepiada Quando a gente chega Quando a gente chega É fogo na remoada Todas por uma Umas pelas outras Comandando tudo As dona estação squira Papá Saudita Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Pá pá parará, pá pá parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Pá pá parará, pá pá parará Senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Pá pá parará, pá pá parará Tem gente que senta pra beber Já cheguei bonita Porque hoje eu quero brocar Hoje eu quero brocar Aqui nós bebe pra sentar Joga a mão pra cima e baixe na palma É amor, é tanta amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo aqui cantando junto Pula Recife, é amor Felicidade transformando em mim Tem tanto tempo na salinha Chegou o dia que o meu coração Me diz aí Mas eu sei Bateu a sintonia, é tempo de alegria Tira o pé do chão Alegria, que coisa linda Alegria, alegria É amor, é tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos É maravilhoso É amor, felicidade transformando em mim Tem tanto tempo na salinha Chegou o dia que o meu coração Vocês O que? Vai ser fé Bateu a sintonia, Pernambuco e Bahia Tira o pé do chão Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria Atenção, Pernambuco Atenção, Pernambuco Braços em cima e tira o pé do chão Pula, 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 recife Pula, 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 recife Atenção, Pernambuco Não quero desgrudar de você É bom parar o tempo Tem tudo pra dar certo Nós dois Já sei que não tem jeito Avalor, avalor, sacudiu Coração, felicidade Avalor, avalor Isso sim é amor de verdade Avalor, avalor Sacudiu Coração, felicidade Avalor, avalor Isso sim é amor de verdade Você comigo é bicho E deixa tão afim O pensamento me leva a ver Mas vou você entrar Na vida pra ficar tudo bem Porque eu não quero desgrudar Porque eu não quero desgrudar E tem tudo pra dar certo Recife, Betinha E Betinha, Recife Avalor, avalor Sacudiu Balançou Coração Avalor, avalor Isso sim é amor de verdade Avalor, avalor Sacudiu Balançou Coração, felicidade Avalor, avalor Isso sim é amor de verdade Bate na palma da mão Bate na palma da mão Não quero desgrudar É bom parar o tempo Tem tudo pra dar certo Nós dois Já sei que não tem jeito Avalor, avalor Isso sim é amor de verdade Avalor, avalor Sacudiu Balançou Avalor, avalor Isso sim é amor de verdade Avalor, avalor Avalor, avalor Avalor, avalor Isso sim é amor de verdade Ivete, é zangalo Poeira 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 Levantou Poeira Pura Poeira Poeira Doce dos meus beijos Calor dos meus braços Chegou, chegou no meu espaço Mandando no petal Pegou, me deu um aço Dançou bem um compasso E quem é fã da bebetra Sobe! Boeira! 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 Levantou poeira! Boeira! Boeira! Levantou poeira! Boeira! Levantou! Levantou poeira! Inverte! Inverte! Inverte sangalo vai fazer você tremer Vai! Inverte! 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 Inverte sangalo vai fazer você tremer Então vai! Vai! Vai jogando a mão pro ar! Joga pro ar, pro alto e vete! Joga pro ar, pro alto e vete! Joga pro ar, pro alto e vete! S, 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 Vete! Sobe, tobe, tobe e vete! S, 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 Vete! Chegou no meu espaço Mandando no pedaço E de prazer levantou! E de prazer levantou! Levantou poeira! Levantou poeira! 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 Levantou poeira! Poeira! O, 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 o Ivete Sangalo vai fazer você tremer Vai, 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 vai Tem gente de toda cor, terra, de toda fé De garra, de rock, em roupa, bruxa, de candomblé Vai lá pra ver a criação se balançar O chão da terra tremeu, a espetade lá mandou chamar Avisou, avisou Avisou, avisou que vai rolar a festa O povo do jeito mandou avisar Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do jeito mandou avisar Festa no que? Pode que pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver no que? Hoje tem festa no que? Pode chegar Misturando o mundo inteiro Como é que é? Tem gente de toda cor Tem gente de toda cor, terra, de toda fé Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do jeito mandou avisar Que vai rolar a festa O povo do jeito mandou avisar Que vai rolar a festa O pão do neto mandou avisar Os versos em cima, na mão, manda a mão Algumão eu sei curtição, o beat é bom Vence-me em menteção, como são Eu tô feliz, eu tô em Recife, eu tô legal E nesse astral, até o amanhecer Pula, caralho! Acelera, o coração, hoje é dia de Acelera, o coração Acelera, o coração, hoje é dia de Acelera, o coração Ah, nesse lance, vou nesse ritmo, tudo pode rolar Já sei onde vou nessa onda, tô doida a fim de dançar Solte o som pra animar a noite, DJ Todo mundo ligar Nesse lance, vou nesse ritmo, tudo pode rolar Sem onde vou nessa onda, tô doida a fim de dançar O som na noite de D Vem, banda! Vem comigo! Canta, banda! Acelera, o coração Hoje é dia de Acelera, o coração 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 Um abraço, um abraço em Recife, um abraço Ai meu Deus do céu Eu sou uma mulher tão de sorte Eu sou uma mulher tão porreta Que o meu fim de ano eu estou trazendo aqui pra Recife Porque aqui em Recife é um lugar que eu peço a bênção É um lugar que eu levo as melhores energias É um lugar onde eu tenho fãs deliciosos Que me deixam louca Recife Tanta gente pra chamar, me chamaram, mas eu sei porquê Que eu sou dessa terra, porra Eu sou pernambucana E minha mãe nesse momento está muito orgulhosa de ver a filha dela Completando 30 anos de carreira Arrastando só gente de bem Não tem um fanfuleiro Eu não tenho um fanfuleiro Nesses 30 anos Eu só arrastei Gente de bem, gente feliz E eu estou aqui pra fazer um show pra vocês Lembrando a vocês que hoje Eu ia ter Natanzinho, querido Mas como a gente não é máquina, a gente é gente Natanzinho ficou meio dodózinho E a gente vai fazer o que? Hoje a gente só vai ter um pensamento sobre Natan Um, que ele se recupere o quanto antes Pra voltar pra Recife e fazer um show foda E hoje ele não pode vir Só que a mamãe vai fazer Um show maior Agora vocês estão percebendo que eu estou com fogo no corpo? Então se liga que mamãe vai gastar vocês hoje Vamos lá Ô gente O que é que tá rolando aí, hein? Ei, pede sangue ali em Pernambuco Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai E tira o pé no chão Todo mundo, vai, vai Traga todo mundo Chama o povo de casa Todo mundo na rua De cabeça virar De roupa colorida Ou roupa lavada Ai, ai O que o couro tá comendo Ai, ai Ai, ai E quando ela passa Todo mundo vai Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Oh, ai Presta uma dose, beijo Deixa na boca molhado O amor tá fazendo ser Ré-me no meu peito Dona no meu coração Deixa pra brincar o concreto do chão Presta uma dose, beijo Deixa na boca molhado O amor tá fazendo ser Ré-me no meu fevereiro Dona no meu coração Deixa pra brincar o concreto do chão Recife, voa lá Aê, aê, aê Aê, minha, 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 minha Aê, aê Aê, aê, aê Aê, minha, 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 minha Aê, aê Caga todo mundo Chama Chama, 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 chama Rapaziada Todo mundo na rua De cabeça virar De roupa colorida Ou roupa lavada Ai, ai Não dá pra brincar Que o couro tá comendo Ai, ai E quando ela passa Todo mundo vai atrás E todo mundo vai Todo mundo vai Todo mundo vai Vai Presta uma dose, beijo Deixa na boca molhado O amor tá fazendo ser Ré-me no meu fevereiro Lona do meu coração Essa é pra brincar o concreto do chão Pula, recife! Aê, aê, aê Aê, minha, 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 minha Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, minha, 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 minha Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, minha, 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 minha Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, minha, minha, minha Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Todo mundo, todo mundo, todo mundo vai Pula, 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 sai do chão E tá um empurro, empurra aqui Mas tá mostoso Melhor ainda é pular no meio Melhor ainda é pular no meio E tá um empurro, empurra aqui Mas tá mostoso Melhor ainda é pular no meio Melhor ainda é pular no meio E aqui se dança a valsa Se dança a twist Cada um dança de um jeito Então não vale ficar triste Se dança a valsa Dança o cadu Então não vale ficar Eu era um pisão no meu prato Quero saber quem foi Pula, 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 pula E tá um empurro, empurra aqui Mas tá gostoso Então empurro, empurra aqui Mas tá gostoso Melhor ainda é pular no meio Pula, 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 pula E tá um empurro, empurra aqui Mas tá gostoso Empurro, empurra aqui Mas tá gostoso Melhor ainda é pular no meio Pula, 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 pula E aqui se dança a valsa Dança a twist Cada um dança de um jeito Então não vale ficar triste Se dança a valsa Dança a twist De um jeito Então não vale Oi, oi, oi Eu era um pisão no meu prato Quero saber quem foi Leiton Oi, oi, oi Eu era um pisão no meu prato Pula, pula Tem alguém cansado aí? Tira o pé do chão, vamos! É, 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 é Tripulante, canave ambulante O destino, a felicidade Quem vai, quem vai, quem sabe, sabe Desfruta dessa energia Quem vai, quem vai, quem sabe, sabe Desfruta dessa energia Me veja, Recife! Me leva! Me deixa mais contente Pra frente, pra frente Oh, pra frente, pra frente A nossa vida vai, vai A nossa vida vai Pra frente, pra frente Vem, pra frente, pra frente Vem, pra frente, pra frente A nossa vida vai Pra frente, pra frente A nossa vida vai Joga o braço e se eu quero ver Joga o braço e se eu quero ver Joga o braço e se eu quero ver Pula Quem bate, quem bate, quem sabe, sabe desfrutar dessa energia Quem bate, quem bate, quem sabe, sabe desfrutar dessa energia Agora me beija de língua, vai! Me leva, me deixa mais contente Pra frente, pra frente, pra frente Pra frente, pra frente Pra frente, pra frente, pra frente Pra frente, pra frente, pra frente Pra frente, pra frente Senhoras e senhores, o maior carógrafo do Brasil e do mundo, Lucas Souza! Me beija de língua, 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 me beija de língua E joga o branco se eu quero ver E se eu quero ver Abre a roda, abre a roda, abre a roda Uma grande roda Abre a roda, abre a roda, abre a roda Uma grande roda Abre a roda, abre a roda, abre a roda E canta comigo assim Eu quero a roda que puder Contanto que ninguém se machuque, eu quero Se alguém se estupiar e me levanta a mão Que a gente para a brincadeira Abre uma roda grande Hoje é dia 31 do nosso final de ano 30, 30, tô doida É que eu queria estar aqui com vocês 31 também Oi, abre a roda Me dá o tom maestro Pois não tem sentido essa festa sem você Eu disse pode preparar Que eu não tô só, só, só Fechou Só lave na cabeça A gente é carnaval Que legal, que legal Abre a roda de novo Abre a roda de novo Que isso só foi um ensaio Agora é a Vera Mas abre uma roda bem gostosa, bem grandona Como a cantora merece Uma roda do tamanho da gostosura dessa cantora aqui Eu quero saber o tanto que eu sou gostosa Abre uma roda do tamanho que eu sou gostosa Abre uma roda do tamanho que eu sou gostosa Aqui Pois não tem sentido essa festa sem você Tava esperando que a alegria lhe vê Pode preparar que eu não tô só Fechou! Só love na cabeça A gente é carnaval, que legal, que legal Só love na cabeça A gente é carnaval, que legal, que legal, que legal Eu tava com saudade de sentir esse calor E da felicidade Fiz a necessidade Eu tava com saudade da idade do tambor De ver rua cheia e todo mundo atrás do trio O arredor puniu E o povo atrás do trio Pois não tem sentido essa festa Abre a roda, abre brilhante Alegria de ver Pode preparar que eu não tô só Só love na cabeça Só love na cabeça Só love na cabeça A gente é carnaval, que legal, que legal Só love na cabeça Só love na cabeça Só love na cabeça A gente é carnaval, que legal, que legal, que legal Pois não tem sentido essa técnica sem você Tava esperando que a alegria lhe vê Pode preparar que eu não tô só Abre a roda, abre a roda, vem grande Pode preparar que eu não tô só Abre mais forte, é na queroga Pode preparar que eu não tô só Só lave na cabeça Só lave na cabeça Só lave na cabeça A gente é carnaval, é legal, é legal Só lave na cabeça Só lave na cabeça Só lave na cabeça A gente é carnaval, é legal, é legal, é legal, é legal Taca com saudade de sentir esse calor Que coisa maravilhosa! Porra, que coisa maravilhosa! Bora! Para não, banda! Para não, banda! La Viella, La Viella! Chama ela que ela vem! Chama ela que ela vem! Ela faz a passarela dela Na avenida eu comando ela Sabe causar, sabe causar Metendo dança vai até o chão Blusa amarrada, imoderada Eita menina danada É um palmo de chotinha É um decote ou brusca de riso É ela, é ela Quem sabe canta com a mamãe Tá solteira mas não tá sozinha Tá solteira mas não tá sozinha Vai devagar com o mania Tá solteira mas não tá sozinha Vai devagar com o maninha Vai devagar com o maninha Ela faz a passarela dela Na avenida o comando é dela Sabe causar Metendo dança vai até o chão Bate cabelo, mão no joelho Sensualiza pra gente virar Luz amarrada, enrogerada Eita menina danada É um palmo de short naquele decote O bronze é divisor Ela Tá solteira, mas não tá sozinha Tá solteira, mas não tá sozinha Vai devagar com a maninha Vai devagar com a maninha Ela tá solteira, mas não tá sozinha Tá solteira, mas não tá sozinha Vai devagar com a maninha Vai devagar com a maninha Ela tá solteira, mas não tá sozinha Tá solteira, mas não tá sozinha Vai devagar com a maninha Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria Maria Maria, Maria 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 Amazando a banda pra lá Ou em balanças a banda pra cá Bate na palma da mão! Recife, vem comigo que tá lindo! Que festa maravilhosa! Você chegou, me encontrou tão amargo e vazia Derramou seu amor, seu carinho Acabou com minha solidão Seu amor é uma lua de mel, meu amado Ilumina o meu céu estrelado Minha doce obsessão O peço que eu não tava assim tão preparada Todo amor, amor Espero que você não me abandone, não Respira, Recife, que eu vou chamar pra pular Tira o pé do chão Eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor E quando anoitecer Vou pensar Que eu amo você Mas eu quero Eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor E quando anoitecer Confessar Que eu amo você Ai, 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 ai E boa viagem A gente atrás do trio era mais ou menos assim Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê No Recifolia Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação Te espero no verão Salve, salvador Me bato, me quebro todo por amor Eu sou do pelo O negro é a século do amor Salve, salvador Me bato, me quebro todo por amor Eu sou do pelo Bora, bora, bora Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Salvador se agita Numa só alegria Eternos Dodô e Osmã Na Avenida Sete Na paz do Sotiete Na parra o farol a brilhar Carnaval na Bahia Oitava maravilha Nunca irei te deixar Meu amor Abre os braços e eu vou Eu vou Eu vou As mãos do silêncio elétrico Vou Dançar ao negro o toque do agogô Curtindo a minha banidade na gol Eu queria Ah, eu queria Que essa fantasia Fanta eterna Quem sabe um dia a paz Vença a guerra E viver Será só Festejar Eô, eô Recebi de Lá, eá Lá, eô, eô Lá, eá Lá, eô, eô Primeiro foi lá no balanço arroia Depois você vê de si a folia Ai, meu Deus do céu Que saudade Lá, eô Lá, eô Lá, eô Que sua Lá, eô Lá, eô Lá, eô Lá, eô Como é que é, vai? Eu vejo, eu vejo, eu vejo em seus braços o laço perfeito Me dá essa chance, meu bem, me veste de beijos Me dá essa chance, papi, me veste de beijos Como é que é? Me abraça e me beija, me chamar de teu amor Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me beija, me chamar de teu amor Me abraça e me deseja, vem mostrar pra mim o seu amor Léo Brasileiro, chegue mais Léo, chegue mais Essa guitarra vendendo, essa guitarra vendendo Eu não posso deixar que o tempo te leve e jamais para longe de mim Recife é a coisa mais linda, o nosso romance Teração que só batia em razão de te amar Daria o mundo a você se precisa Você tem o aroma das asas, envolve em teu cheiro e assim vai ganhar A imensa vontade de estar ao seu lado Nenhum mar tem um brilho encantante como o dos seus olhos Eu não vou negar, sem você meu mundo para Alguém que leva-se a sério a paz Temos contas e contas que tem Querem os jovens encontrar E quem ama canta, quem ama canta Hoje eu sou feliz e canta Hoje sou feliz e canta Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz E canto Só porque eu amo Amor você E o contas e contas que dê Querendo os jovens encontrar Alguém que levasse a sério O mar Contas Para finalmente encontrar Alguém Bate na palma da mão Só vocês, só vocês, vai Por que? Por que? Por que? Feliz e canto Hoje sou feliz e canto Feliz e canto Só por causa de você Eu hoje sou feliz, feliz E canto Só porque eu amo Por você Feliz e canto Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz Eu hoje sou feliz e canto Só porque eu amo Você E os meus amores cantam Feito uma viagem Que só tem passagem Pra ir Eu embarquei Nesse seu olhar Que me faz voar Abre um dia Teu beijo e a minha barra Sonho lindo de viver Porque nele tem você A coração Avenida Deixa desfilar Nosso amor Abre os braços Eu tô na rua da saudade Chega a vida de amor Verdade Eu tô na rua da saudade Chega a vida de amor Meu coração faz tum-tum de tambor Feito uma viagem E só tem passagem E aí Eu embarquei Nesse seu olhar Que me faz voar Até amanhã Eu vejo carnaval Sonho lindo de viver Porque nele tem vocês Ai Coração Avenida Deixa desfilar Deixa desfilar Eu tô na rua da saudade Chega a vida de amor Verdade Eu tô na rua da saudade Chega a vida de amor Verdade Meu coração faz tum-tum de tambor Meu coração faz tum-tum de tambor Tum-tum de tambor Meu coração faz tum-tum Sonho lindo de viver Coração, avenida Deixa desfilar Nosso amor, Recife cantou Eu tô na tua casa Será que é amor? Será que eu tô na tua casa Será que é amor? Meu coração faz tum-tum Tum-tum de tambor Mais uma vez Meu coração faz tum-tum de tambor Eu tô na rua da saudade Chega a vida de amor Verdade Eu tô na rua da saudade Chega a vida de amor Meu coração faz tum-tum de tambor Tum-tum de tambor Tum-tum de tambor Meu coração faz tum-tum Lindo demais Braços no céu Meu amor Meu amor Olha só Hoje o sol não apareceu É o fim Da aventura Vocês não tem ideia do que eu tô vendo daqui de cima Vocês não tem ideia da beleza Meu planeta Deus Hoje iremos nós dois na casa de Noé Olha bem meu amor Inspira Recife que eu vou convidar vocês Eu vou convidar pra gente pular Eu sou Adão e você se erra Sai do chão Minha pequena Eva Eva O nosso amor na última canave Eva Além do infinito eu vou voar Eu vou voar Sozinho com você Diga! Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Meu amor Olha só Hoje o sol não apareceu É o fim Da aventura Humana na terra Meu planeta Deus Fugiria mesmo as duas Na casa de Noé Olha bem meu amor O final da audicéia terrestre Meu comando no Um, dois Tira o pé do chão Minha pequena Eva Eva O nosso amor na última canave Eva Além do infinito eu vou voar Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça Pelo espaço de um instante Eva Me cobre com teu corpo e me dá Oh, oh A força pra viver E pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul E o ar Sozinho com o antiromata Agastra Toda a terra Reduzida Nada mais Minha vida é um flash De controle de botões antiatômicos Olha bem meu amor Final da audicéia terrestre Recebe, vamos voar Tira o pé Pé do chão Minha pequena Eva Eva O nosso amor na última canave Eva Além do infinito eu vou voar Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça Pelo espaço de um instante Eva Me cobre com teu corpo e me dá Eva A força pra viver Eva E a pequena Eva 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, 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 oh oh oh, oh 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 pelo estado de Pernambuco uma afeição muito grande a Recife porque eu já estive nessa cidade um milhão de vezes e foi um milhão de vezes maravilhoso então agradecer a vocês por esse amor, esse carinho 2023 foi lindo agora o que vai acontecer em 2024 vai ser extraordinário o que vai acontecer nas nossas vidas em 2024 será maravilhoso será transformador e eu espero e eu tenho certeza que esse ano vai chegar com mais bondade, mais empatia mais carinho mais amor, mais paz, mais saúde mais proteção e que a gente possa com a nossa energia particular transformar a vida de outra pessoa que a gente reaprenda a transformar a vida da outra pessoa foi nos dado a liberdade de falar o que a gente quer e bem entende ao outro e não é assim a gente precisa usar a energia particular para transformar para melhorar a nossa vida e a vida do outro senão essa vida não tem nenhum significado esse vestibular esse vestibular que é a vida aqui quando chegar lá em cima que a gente for olhar o gabarito a gente vai perder na prova se a gente não acertar no quesito melhorar a nossa vida e a vida do outro é pra isso que a gente está aqui e eu espero e tenho certeza que esse ano que vai entrar vai ser espetacular espetacular eu tive um encontro maravilhoso em 2023 com duas pessoas de alma riquíssimas estavam no meu programa aliás alguns pernambucanos foram no pipoca e cantaram lá e esse pernambucano é arretado além de ser um talento é um cara de bom coração não é à toa que ele ganhou como o melhor cantor do quadro o meu namorado é melhor Edu e Pretinha foram lá no meu programa e eu falei pra eles além de vencedores vocês serão daqui por diante meus amigos e meus parceiros de estrada e é com o maior prazer que eu chamo esse pernambucano retado Edu vamos cantar comigo vem pra cá garoto simbora e aí Recife o nosso campeão Edu pernambucano hein vamos receber ele com todo amor simbora não precisa mudar vou me adaptar ao seu jeito seus costumes seus defeitos seu ciúme suas caras pra quem mudar não precisa mudar vou saber fazer o seu jogo fazer tudo do seu gosto sem guardar nenhuma mágoa sem cobrar nada se eu sei que no final fica tudo bem a gente se ajeita numa cama pequena te faço um poema te cubro de amor então você confere meu coração meu coração meu Brasil e a gente se insiste de tudo o que passou então você confere meu coração meu Brasil e a gente se insiste de tudo o que passou reduzão não precisa mudar vou me adaptar ao seu jeito seus costumes seus defeitos seu ciúme suas caras pra que mudá-las não precisa mudar vou saber fazer o seu jogo do seu gosto vai chorar não chore não se eu sei que no final fica tudo bem a gente se ajeita numa cama pequena te faço poema e te cubro de amor então você adormece meu coração enobrece e a gente sempre esquece de tudo o que passou então você adormece meu coração enobrece e a gente sempre esquece de tudo o que passou de tudo o que passou cara, é o vinho do Engiador se eu sei que no final fica tudo bem a gente se ajeita numa cama pequena te faço poema e te cubro de amor então você adormece meu coração enobrece e a gente sempre esquece de tudo o que passou então você adormece meu coração enobrece e a gente sempre esquece de tudo o que passou então você adormece meu coração enobrece e a gente sempre esquece de tudo o que passou então você adormece meu coração enobrece e a gente sempre esquece de tudo o que passou passou não precisa mudar Não precisa mudar Não precisa mudar Não, 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 não Não precisa mudar Reduzou! Uma salva de palmas pra ele! Valeu, gente. Ivete, eu quero agradecer primeiro E eu quero falar o seguinte, gente Pra quem não me conhece ainda No começo do ano, vê o que Deus faz Eu tava vendendo amendoim nessa mesma praia aqui, gente Eu era vendedor de amendoim aqui nessa mesma praia que a gente tá E eu pude encerrar 2023 Sendo campeão do Pipoca da Ivete Ganhou quanto? Ganhou 340 mil Silêncio Já pedi um negócio pra ele emprestado Diz que não pode, que tá aplicado Eu digo que tá bom Ivete, posso falar no Instagram? Meu filho, você pode falar o que você quiser Gente, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Edu Vai lá no Instagram Cantor Edu Oficial Tá certo? Agora em janeiro a gente vai tá fazendo alguns shows Alguns não, meu filho Você vai fazer muitos shows É verdade A gente tá indo pra São Paulo também, dia 8 Vamos fazer lá em São Paulo Vamos dia 8, voltamos dia 14 Tem muita coisa boa pra acontecer aqui em Recife também E eu tô muito... Quem sabe que você não canta na virada do ano que vem Não é não, minha gente? Olha aí Vamos jogar essa energia Joga Eu recebo aqui Eu recebo aqui É do que é casado com o Pretinha Minha Pretinha Vem cá, Pretinha Vem dentro da amendoim, Pretinha, só sacudindo as casquinhas É, posso encerrar, isso mesmo É como um amendoizinho, como uma casquinha Por isso que diz que amendoim dá tesão Não é porque o bicho tem um alimento que dá tesão Não, a pessoa vai comendo, vai cair na casquinha e vai batendo É, é a parte boa do amendoim Daqui a pouco tudo acontece, não é não, Pretinha? É verdade Quem é que manda nesse homem, Pretinha? Sou eu Eu gosto de mulher, assim, uma salva de palmas pra esse casal maravilhoso Te amo Obrigado, Recife Menina, eles ganharam 340 mil Quando eu vi a sacola do dinheiro, eu fiquei com raiva de deprometida A gente, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar E tô me acumulando o dinheiro No dia do vencedor, chegou a sacola com o dinheiro mesmo O dinheiro Quando eu senti o cheiro do bichinho, eu falei, não vou dar não E o povo, vai, Edu, vai, eu digo, valeiro Que eu vou ter que dar esse dinheiro a esse homem Mas como o dinheiro não era meu, eu digo, deixa eu dar Mas a vontade que tinha era roubar mil Mas quando eu era pequena, que eu furava o saco de bala do mercado Meu pai me deu um chelpo uma vez no mercado Eu tinha uns sete anos Vi uma bala assim, eu vi uma bala dando sopro Um saco de bombom, de bala Falei, rapaz Saquinho de bala aqui Ninguém nem vai notar se eu levar um Furei, ó Olhando se tinha algum segurança Peguei a balinha, chupando, chupei uma Dei uma volta, chupei outra Dei uma volta Tava feliz da vida, achando que tava Quando eu fui dar a quinta volta que eu cheguei Meu pai tava olhando pra mim Ele falou Pega os papéis de bala Vai lá dizer pro moço que você furou o saco Que você vai pagar o saco Que você e a menina dele furar saco Quando eu vi a sacola do dinheiro Eu lembrei logo de meu pai Digo, não vou pegar esses mil Porque meu pai vai me olhar lá de cima Vamos cantar? Banda Quem nunca furou um saco de bala aí Pelo amor de Deus Ou só sou eu que sou Você já furou o saco de bala, Gigi? Porra, será que sou eu que sou Uma pessoa torta que me endiretei? Você já furou o saco de bala? Furou sim, seu porra Alguém nessa banda nunca furou o saco de bala? Márcio Brasil já furou o saco de bala Vário Você já furou, Léo? Porra, eu furava vários, velho Mas depois que eu aprendi a lição Eu estou chamando alguém Olha, deixa eu furar meu saco Vamos nessa? Aumenta, Zé Aumenta o pé, Zé Vai Logo um desapegado Me deixou ser laçado O coração e o corpo inteiro Contrato fechado Ficou louco de desejo Bora, vai lá! De corpo suado Desejo e pecado Viciado no meu cheiro Não, não sou a culpada Se sou a mulher Que sabe fazer direito Quem sabe, cara? Você não sai do meu corpo, cabeça, cintura, joelho Mexer Sim, sim, mas jogou Sim, sim Você não sai do meu corpo, cabeça, cintura, joelho Mexer Você não sai do meu corpo, cabeça, cintura, joelho Você não sai do meu corpo, cabeça, cintura, joelho Mexer Sim, sim, mas jogou Sim, sim Você não sai do meu corpo, cabeça, cintura, joelho Mexer Cê me agarrou Cadê? Logo um desapegado Se deixou ser laçado Coração e o corpo inteiro Por mim amarrado Com trato fechado Ficou louco de descer De corpo suado Desejo e pecado Viciado no meu cheiro Não, não Não sou a culpada Se sou a mulher Quem sabe vai cantar Você o quê? Você não sai do meu corpo, cabeça, cintura, joelho Mexer Sim, sim, mas jogou Sim, sim Você não sai do meu corpo, cabeça, cintura, joelho Mexer Cê me agarrou Você não sai do meu corpo, cabeça, cintura, joelho Mexer Sim, sim, mas jogou Sim, sim Você não sai do meu corpo, cabeça, cintura, joelho Mexe, chama alguém pra dançar Chuta no corpo e vai Você não sai do meu corpo, cabeça, cintura, joelho Mexe, sim, sim, machucou, sim, sim Você não sai do meu corpo, cabeça, cintura, joelho Mexe, você me agarrou Você não sai do meu corpo, cabeça, cintura, joelho Mexe, sim, sim, machucou, sim, sim Você não sai do meu corpo, cabeça, cintura, joelho Mexe, você me agarrou Ei, ei! Na palma da mão, na palma da mão e se vê Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Mamãe vai fazer, papai vai fazer, mamãe vai fazer, só falta você Vai dançando, 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 diz aí Dançando, 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 dançando Dance comigo A mão na cabeça, a mão na cintura, a mão na cabeça Cabecinha, a mão na cintura, olha a mão na cabeça Cabecinha, a mão na cintura, olha a mão na cabeça Como é que é esse fim? Dançando, 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 diz aí Dançando, 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 dançando O ritmo me consome E vem meu abdômen Não pare de bailar Sinta essa vibração Muita sensualidade Bora! Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Dançando, dizer Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Dança comigo Vai, vai, vai A mão na cabeça Cabeça, a mão na cintura Cinturinho A mão na cabeça Cabeça, a mão na cintura Cinturinho Olha a mão na cabeça Cabeça, e depois na cintura Cinturinho Atenção Recife Cabeça, tira o pé do chão Cinturinho 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 Beberê, Tiago, alegria, muita festa Quem pode, pode, quem não pode, sacate quando a banda passa O som da banda é como todo mundo no sonho em massa E a galera, e a galera Tá no clima Mão embaixo, lá embaixo Mão em cima Quem pode, pode, quem não pode, sacate quando a banda passa O som da banda é como todo mundo no sonho em massa Eu quero ouvir Desce, desce Vem juntinho Sobe, sobe Quero ver você subir Bonitinho E essa dança, todo mundo tá jogando no meio da praça O som da banda é como todo mundo no swing E a galera Palma da mão, palma da mão Não se vá que a gente é pá Não sou missão, irmã Não deixe nosso amor fugir Vem tomar um guaraná Batendo pra puxar Na rua pra se distrair Invente compromisso Acho bom parar com isso Tem alguém que te quer Tem alguém que te quer Não me responsabiliz Tudo é bem você comigo Sem você tudo é pequeno Pula, Recife Ah, vem cá Não tira o doce da boca Da sua criança Ah, vem cá Não tira o doce da boca De quem te ama Uh! Ah, vem cá Não tira o doce da boca Da sua criança Ah, vem cá Não tira o doce da boca Uh! Não invente compromissos Tem alguém que te quer Tem alguém que te quer É o nome e é responsabiliz Tudo é bem você comigo Sem você tudo é pequeno Quero ouvir você, Didi Da sua criança Da sua criança Ah, vem cá Pula, pula Sai do chão Ah, vem cá Não tira o doce da boca Da sua criança Da sua criança Ah, vem cá Não tira o doce da boca De quem te ama Uh! Que música você curte mesmo? Eu gosto disso É muito adulto E aí? E aí? Oi, e aí? Atenção, Recife Vai! Pula! Sai desse chão! E aí? Ei, vai baixar Ei, vai lá com o vaca Ei, vai baixar Ei, vai lá com o vaca Ei, vai baixar Ei, vai lá com o vaca Eu quero beijar A sua boca louca Eu quero beijar A sua boca louca Vou enfiar uma no céu Da sua boca Eu vou enfiar uma no céu Da sua boca Eu quero beijar A sua boca louca Eu quero beijar Eu quero beijar A sua boca louca Vou enfiar Na sua boca Eu vou enfiar uma no céu Como é que é? Oh, e aí? Chupa Dora Dicidora E aí? Chupa Dora Dicidora E aí? Chupa Chupa Dora Dicidora Ei, vai baixar E vai lá com o vaca Ei, vai baixar Ei, vai lá com o vaca Tê, tê, tê Tê, 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 tê Eu quero beijar Eu quero beijar o que? Na sua boca Vou enfiar Na sua boca Eu vou enfiar uma no céu Na sua boca E aí chupadora? 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 Bate na palma da mão! Quero beijar Eu quero beijar o que? É mais viado Mas eu quero beijar Uva no céu da sua boca Eu vou enfiar uma no céu Na sua boca E aí chupadora? E aí chupadora? E aí chupadora? E aí chupadora? Bora, bora Recife! Vem ver Vem ver Vem ver Recife, eu quero ouvir você dizer assim Vem ver Um, dois, três Se, 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 se saia Como é que é? Pode ser mais alto Se, se, se Lá na Bahia você já sabe Um baiano que tá rentado com alguma coisa Você quer ver um baiano chateado É se ele dissesse pra você Vai de reto Aí dentro Aí dentro Leva Lava Peraí, peraí, aí dentro ou lava? Leva Peraí, como é meu filho? Lava Lavra Então vamos fazer uma versão Recife e uma versão Salvador Não, vaza não, vaza não é de nordestino, não Vaza é mais do sudeste Aqui é lavra Lavra, né? Lavra e se saia Eu vou fazer assim, ó Aí eu vou misturar Bahia com Pernambuco Eu vou fazer Se, 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 se lavra Se, se, se Como é que é? Se, 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 se lavra Se, se, se Como é que você colocaria numa frase o lavra? Vá se arrombar seu filho de uma lavra Agora, vá se arrombar é massa também, né? Quando você tá com raiva, assim, tá calor Tá com ódio de alguma coisa Você vai, vai se Vai se arrombar, meu irmão Vai se arrombar Vai se arrombar é bom Rá, rá se lascar, rá Não é vai, rá Rá se lascar, rá se arrombar Vem ver Vem ver Vem ver Dancem comigo assim, ó Despojados, vai Vem ver Vem cá Deixa eu voltar uma coisa a vocês Que loucura é essa, véi Vocês são muito doidos, véi Vamos Saindo da praia Cheio de tamarinosca na cabeça, vai Rê, rê Vai ser rê, rê Não é vem ver Já final de 5 horas da tarde Voltando da praia Sandalinha no dedo Pelinho descolorido Vem, rapaz Dance comigo Todo mundo, todo mundo largado Saindo, saindo Segurando a cadeirinha de praia Rê, rê Vai Rê, rê Mais uma vez Eu quero ouvir você dizer Rê, rê Vai, prefeito Dança, porra No um, dois, três Si, si, si Como é que é? Si, 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 si Para Au! Si, 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 si Para Tu, 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 tu Vocês são maravilhichéries Arrasou! Bora que eu tô suando muito Eu tô suando e eu tô enxugando Olha a faxina Tá cheio de não me toque Cê tá querendo em palpe Metendo esse doce Oxente Você nem me conhece Já tá de cheiro mole Quem sai pertinho do bebê Vai! Bebê 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 Sai do chão e diz Ti, 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 se saia Uh! Ti, 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 se ladra Ti, 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 se saia Ti, 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 se saia Tá se achando diferente Com o d'água no deserto Pegue, deve, fique esperto Tá se achando exclusivo Mas vive da balada Tira o carro dessa vaga e vem ver Ei, 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 ei Você não me conhece, já tá de germane Você quem sai pertinho do bebê Vai! Bebê, bebê, bebê Pula esse, viva! Se, 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 se saia 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 Tá se achando diferente Cope com d'água no deserto Pega ideia, que esperta Tá se achando exclusivo Mas vive da barata Tira o carro dessa vaga E vem ver, vem ver, vem ver Volta pra cima! Agora pula! Se, 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 se saia 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 Se, 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 se saia 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 E a galera vai dizer Se, 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 se saia 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 Atenção, quero saber de vocês. Tem alguém cansado aí? Tá muito calor? Tá calor, mas tá de boa. Vou meter a madeira, descer a madeira agora. Se por acaso alguém sentir que tá muito quente, muita loucura, você levanta a mãozinha, avisa, a gente muda o repertório. Fechado? Quero todo mundo ok aqui, tá bom? Vamos botar fogo nesse lugar? Alô, que tá uma veneno! Atenção, Recife! Mas quando eu te pegar, você vai ver, Ai de ti, ai de ti, vai se amar lá, só vai querendo saber de mim. Você vai estar bem, e eu também. Você vai estar bem, volta pra cima! Como é? Comigo é na base do beijo, Comigo é na base do amor, Comigo não tem de se me diz, Se não tem chove, não molha, Desse jeito que eu sou. Como é? Quando o homem é pra valer, Quando o homem é pra valer, Dou carinho, me entrego, Faço amor acontecer, Quando o homem é pra valer, Quando o homem é pra valer, Eu faço amor acontecer, E aí? Vamos namorar beijar na boca 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 Mas quando eu te pegar Ai de ti, ai de ti Vai se amarrar Você vai querer Você vai se dar bem E eu também Você vai se dar bem Tira o pé do chão, cadê? Comigo é na base do beijo Comigo não tem de se me diz Se não tem chove ou mola Desse jeito eu sou Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem de se me diz Se não tem chove ou mola Desse jeito eu sou Quando o homem é pra valer Quando o homem é pra valer Do carinho me entrega Posso amor acontecer Quando o homem é pra valer Eu quando o homem é pra valer Eu quando o homem é pra valer Do carinho me entrega Posso amor acontecer E aí? Vamos namorar beijar na boca 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 Eu quando o homem é pra valer Eu quando o homem é pra valer Deixa eu te amar Tira o pé do chão Vai, vai, vai Vem correndo pros meus braços Eu me peço por favor Não consigo ficar longe Do seu colinho, meu amor Não vai adiantar fugir Nosso destino Vamos amar e permitir 2003 passou Vem 2024 Vem, estou esperando você Pra gente fazer um auê Tome conta de mim do seu lado Amar Amar Sem medo de ser feliz Deixe o coração ver de fim E quando o pé pé pra passar Amor vem correndo me amar Vem, estou esperando você Pra gente fazer um auê Tome conta de mim do seu lado Manda, vem Vai, vai, vai Sem medo de ser feliz Deixe o coração ver de fim E quando o pé pé pra passar Amor vem correndo me amar Atenção Atenção Segura a caixa Segura a caixa Segura a caixa Um, dois Um, dois, três Pula a reciclis Ao som dos clarins de rumo O fogo aflama com todo o ardo O elefante exaltando as suas tradições E também seu esplendor A linda desse meu canto Foi inspirado em seu louvor Entre confetes e serpentinas Sem lhe oferecer com alegria O meu amor Oh, linda Quero cantar A ti Essa canção Seus coqueiras De amor ao luar Oh, linda Sem val Salve o seu carnaval Tira o pé do chão Tira o pé do chão No frevo Aos sons dos clarins de rumo O povo aclama com todo o ardo O elefante exaltando as suas tradições Oh, linda Esse meu canto Foi inspirado em seu louvor Entre confetes e serpentinas Venho lhe oferecer com alegria O meu amor Canta Vai Meus coqueiras De amor ao luar Oh, linda Bora sim, vó Bora sim, vó Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí